Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuando aqui a leitura da biografia do São João Bosco, do Henri Guéon, nós, no nosso último encontro, nós paramos num sonho de Dom Bosco, de 1861, e ele, nessa época, já sonhava com missões longínquas dos salesianos. Ele tinha no seu aposento um mapa mundi, sobre o qual ele debruçava sempre, sonhando, então, a expansão da sua ordem, né? E aqui diz que ele estava particularmente interessado na América do Sul, certo? E aí, continuando a leitura, ele exclamava, pobres almas, murmurava ele, essas almas longínquas que ele ainda não tinha acessado, né? Lá estavam, aos milhares, atrás de uma cadeia de montanhas apenas assinalada no mapa, esperando a voz de Cristo. Um novo sonho o esclareceu em 1872. Via uma enorme planície inculta, onde a monotonia não era quebrada por nenhuma colina. Só havia, ao longe, o perfil escarpado de um monte. Uma multidão de homens percorriam corna, quase nus, muito altos, com aspecto feroz, pele escura e bronzeada, mantos de pelos às costas, penteados exóticos, carregando um arco e uma espada e uma espécie de grande lança. O sonhador os via caçando animais e trazendo na ponta da lança pedaços de carne sanguinolentos, batendo-se entre si e contra soldados trajados à moda europeia. A planície estava cheia de cadáveres. Mas eis que surgia, ao longe, um grupo de missionários de todas as ordens religiosas. Os bárbaros, espantados, investiam sobre eles com furor diabólico, massacrando-os e decepando-lhes os membros. Nada importava. Novo grupo de rapazes se oferecia ao martírio, avançando cheio de alegria. Havia alguns padres noviços e o sonhador estupefato reconheceu os seus salesianos. Estenderam as mãos, abriram os braços e sorriram. Queria detê-los e obrigá-los a fugir. Mas a alegria desses rapazes conquistou os selvagens, que depuseram as armas e receberam todos os recém-vindos com todas as demonstrações de cortesia. Os salesianos ambientaram-se, interrogando-os familiarmente, instruindo-os e convencendo-os. Recitaram o Santo Rosário e os bárbaros esforçaram-se por imitá-los. Enfim, todos entoaram em coro um cântico em louvor à Virgem Maria. Quem eram esses selvagens? Dom Bosco hesitou por muito tempo entre Etiópia, China, Índias e Austrália, sem grande convicção. Em 1874, o arcebispo de Buenos Aires ofereceu-lhe espontaneamente a evangelização da Terra do Fogo e o santo não duvidou mais. Já sabia quem seria o chefe de seus missionários. Por ocasião da epidemia de cólera, em 1854, o jovem Cagliero, esgotado por sua dedicação, contraiu nova doença, a febre tifoide, e Dom Bosco imaginou perdê-lo. Era um dos melhores filhos, como Rua e Sávio. Preocupou-se tanto com isso, que o doente apareceu-lhe numa visão, deitado no leito de agonia, rodeado por uma tribo de peles vermelhas. Entre eles, dois gigantescos guerreiros se debruçavam sobre o rapaz, ansiosos fraternais. Uma pomba passou com um ramo de oliveira no bico e tocou-lhe de leve os lábios, deixando cair o ramo da paz sobre o travesseiro e retomando o voo. Não morrerás, disse o santo ao pequeno Cagliero, depois desse sonho profético. Serás padre e partirás para longe, muito longe. Então, esse foi um sonho muito anterior a esse ponto que nós estamos na história aqui, a respeito do Cagliero. Chegara a hora. A primeira expedição, organizada em 1875, compunha-se de quatro padres e seis leigos, estando o padre Cagliero na chefia. Na tarde de 11 de novembro, reuniram-se para a cerimônia de despedida no santuário de Maria Auxiliadora. Sois muito poucos, disse o santo, mas quem sabe se de uma pequena semente não surgirá uma grande árvore. Procurareis as almas, não o dinheiro, nem honrarias. Cuidareis das crianças e por elas conquistareis os pais. Que o mundo saiba que sois pobres de roupa, casa e comida, mas que sereis ricos diante de Deus e poderosos nos corações dos homens. Fazei tudo o que puder, diz. Deus e Nossa Senhora farão o resto. Então aqui é a primeira expedição dos salesianos fora da Europa. No ano seguinte, ele os viu todos em sonho. Os que conhecia, os que viriam depois, não só os deste século, mas de todos os séculos futuros, sempre mais numerosos e ardorosos, entre os povos de todas as cores. No Brasil, Paraguai, Congo, Índias, Sião, China e Japão. Era a última volta da roda. Aquela roda que em sonho ele viu numa praça e cada volta da roda significava uma fase do trabalho de Dom Bosco. Vocês vejam que extraordinário, como é que o Dom Bosco ele tinha uma confiança absoluta na verdade dos sonhos que ele tinha. ele às vezes ficava enfim em dúvida a respeito da significação do sonho e o que ele fazia nesse nesse momento. Ele esperava. Ele esperava as coisas ficarem mais claras na cabeça dele. Ele esperava os sinais externos para para agir segundo o sonho. no caso aqui o sonho da expansão e dos selvagens etc e dos padres salesianos chegando ele não sabia para onde que é que ele teria que mandar. E qual que foi o sinal externo? É Deus agindo através das causas segundas que são coisas acontecimentos e pessoas. Sempre Deus age assim. a causa segunda foi o pedido do arcebispo de Buenos Aires. Então ele falou bom aí então o meu sonho é aí o significado dele é este. Então Deus esclarecendo São João Busco a respeito do sonho que ele teve algum tempo atrás. além disso construía novas igrejas São João Evangelista em Turim a Basílica do Sagrado Coração em Roma outras escolas novas casas cumpria cumpria todos os deveres de apóstolo confessando e pregando em toda parte em casa dos ricos como dos pobres multiplicando e disseminando exemplos sempre preocupado para fazer milagres e recusando-se raramente não me peçam dizia ele roguem a Nossa Senhora Auxiliadora foi ela quem curou a mulher paralítica cercada pelo povo em frente à igreja quando a doente ao ver o santo suplicou-lhe que a fizesse entrar no santuário foi ela ainda que restituiu a vista a uma moça desesperada que na sacristia do oratório vislumbrou vislumbrou pouco a pouco uma medalha de Nossa Senhora que Dom Bosco lhe mostrara foi ela que obrigou a aquele médico cético a ajoelhar-se e implorar a cura à virgem Dom Bosco era intermediário apenas ela o quer diz ele ela o queria tanto que obtinha a contrição e transformava completamente o corpo e a alma foi ela que levou aquele general antes moribundo à mesa sagrada Dom Bosco havia recusado levar-lhe a comunhão não tenho tempo dizia mas confortava a família acrescentando que o moribundo de qualquer modo comungaria no dia seguinte ela ainda que curou um abscesso na garganta do pequeno Paulo filho do conde Eugênio de Mestre para isso foi suficiente que Dom Bosco aplicasse uma medalha de Nossa Senhora Auxiliadora no pescoço da criança em perigo de morte achava sempre que nada fizera e se esquivava mas o público não pensava assim viva Dom Bosco viva o santo bradavam em todas as ruas seja ele era pois um santo aceitava essa fama apesar de estar certo mais do que ninguém de que não era verdadeira então o São João Bosco ele tinha essa estratégia como como São João Maria Vianney né dos vários milagres que ele fazia frequentemente ele então se escondia né por trás de Nossa Senhora Auxiliadora lembra que os primeiros milagres que ele fez a a igreja dela nem estava construída né ele fazia e cobrava né dos ricos né cobrava o milagre em termos de de dinheiro para a construção da igreja né tá certo é nesse sentido que eu que eu digo né jocosamente que o Dom Bosco vendia os milagres dele né para as obras né então ele se escondia atrás de Nossa Senhora Auxiliadora que é óbvio que as graças para fazer o milagre vinham realmente dela né vinham realmente dela assim como São João Maria Vianney né se escondia atrás da Santa Filomena né certo então era uma era um truque né muitos santos conseguiram esconder os milagres né que faziam e assim eles ficavam protegidos estes são João Maria Vianney e São João Bosco como tinha um trabalho externo uma apostolada externa não dava para esconder né por exemplo dizem que São Tomás de Aquino fez muitos muitos milagres mas eles sempre os escondia alguns ficaram célebres mas muito poucos né tem tem santos que escondem os milagres né que não há como como não há registro né de milagres né e e outros nem fazem milagres né mas de qualquer forma São João Bosco não dava para esconder porque a vida dele era pública né ele não era recluso né não era monge como outros tantos né mesmo São Tomás de Aquino mas então ele esses santos se escondem né mas não adianta nada né o povo ele tem o ele sente o cheiro da santidade né pelo menos sentia né antigamente né hoje em dia eu não sei nem se a gente se a gente encontrar um santo verdadeiro assim na nossa frente a gente vai ter essa sensibilidade né porque a nossa sensibilidade para a santidade já foi a muito perdida né mesmo porque a igreja oferece exemplos de santidade hoje realmente muito digamos duvidosos né para não estender muito mas o povo sabia né o povo sabia então começamos aqui agora a sessão 3 né desse dessa parte do livro coisa estranha este homem tão simples antes de atingir a glória eterna conheceu a da terra a glória da terra e não somente em sua cidade como o cura Dars mas no mundo inteiro o primeiro se zangava quando lhe tiravam uma fotografia mas Dom Bosco isso ele está se referindo ao cura Dars mas Dom Bosco que certamente desprezava como ele estas honrarias era um homem prático precisava de alicerces e de mais pedras para conquistar as almas e para adquiri-las necessitava de dinheiro e de crédito então ele ele não se recusava a isso porque ele precisava de uma certa fama de fato para continuar a obra vocês imaginam o que que isso significava como pessoalmente para São João Bosco como tentação do orgulho está certo mas mesmo assim ele aceitava isso é um peso para o santo ele viver em torno é viver num ambiente de fama está certo porque isso é uma tentação enorme para o orgulho ele também era um ser caído como nós ele estava a mercê dessas tentações mas ele precisava disso para a obra dele tinha sido designado por Deus segundo a expressão do Ruizmann Ruizmann é também um católico que escreveu muito sobre sobre santos e a doutrina católica segundo a expressão de Ruizmann para ser seu homem de negócios então tinha sido designado por Deus para ser seu homem de negócios devia por isso encarar alegremente a glória que lhe adviera sem que jamais a procurasse negociava com a glória dela tirando todo o proveito possível pronto a humilhar-se no segredo da oração deixava-se fotografar com encantadora boa vontade quereis dom bosco eilo então ele se oferecia ele soube ele era o seu próprio como é que chama isso das empresas hoje que tem uma parte que faz o relacionamento externo ele era o seu próprio relações públicas ele era o seu próprio departamento de relações públicas então ele além de tudo o que ele fazia ele também era o seu próprio relações públicas a a expressão que eu gosto aqui é negociava com a glória olha olha que que posição mais sensível e mais perigosa para qualquer homem só que ele contava com a graça retratava-se em diversas poses de todos os modos e roupas rezando confessando em Paris com um peitilho branco em Barcelona de Barrete de Sobrecasaca em Londres ou de Albornoz no Cairoa pois era costume entre os salesianos usar o hábito secular em todos os países que atravessavam e a roupa se viu quando não o possuíam não possuíam o hábito né Dom Bosco era o primeiro a distribuir seus retratos ah o diabo faz propaganda nós o faremos também ele está no seu século e nós então a coleção era numerosa examinando-os bem procuramos em vão algum traço de orgulho de presunção ou simples vaidade nesta máscara rude possante franca e penetrante descarnada em seus últimos dias pelo sofrimento mas irradiando até mesmo na época de sua plenitude singela e suave bondade que autoridade que inteligência e que magnetismo secreto caso o seu retrato não fosse suficiente Dom Bosco estava pronto a aparecer pessoalmente para satisfazer os curiosos que poderiam se converter e talvez se tornar auxiliares e sustentáculos um dia com seus recursos esgotados empreendeu uma viagem de propaganda ou de exibição pela França ora se seu rosto envelhecido tinha o poder de sustentar-lhe as obras e ao mesmo tempo conquistar almas tinha a obrigação de exibi-lo então veja como que São João Bosco ele usou essa técnica essa técnica de imprensa como que ele usou a imprensa a seu favor como que ele usou essa 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 terrível coisa que foi a imprensa hoje a gente chama de mídia as mídias a favor da obra dele foi em 1883 teria brevemente 70 anos perdera uma vista e com a outra pouco enxergava para andar apoiava-se numa bengala ou num braço amigo já se for o tempo em que fatigava até os mais jovens quando viajando para Roma ficava em pé na plataforma do trem admirando a natureza declamando versos de Horácio a glória do rio Tibre que contemplava pela primeira vez no entanto conservava o bom or mas pois precisava transmiti-lo em Nice atravessando o pavilhão que excepcionalmente estava caudaloso caiu e tomou um bom banho só possuía uma batina e os salesianos de Nice que o hospedaram eram igualmente pobres mas ainda assim o receberam e puseram-no na cama eis disse ele uma verdadeira casa de Dom Bosco pela pobreza estava dizendo em Ieres visitou o conde Cole o mais generoso dos seus benfeitores e pai do pequeno Luiz morto aos 17 anos de tuberculose este menino puro como a fonte que ele assistiu ao leito em seu leito de morte apareceu-lhe numerosas vezes em sonhos ou em suas distrações como costumava denominar os sonhos que tinha quando acordado então Dom Bosco sonhava acordado também muitos sonhos importantes inclusive não precisava dormir para isso de repente o seu espírito se ausentava e mergulhava no sobrenatural ele o via brincando nos jardins celestes radiante de glória ou esvaziando indefinidamente a água de um poço símbolo das graças que alcançava mas dessa vez durante a missa em Ieres o rapaz mostrou-lhe o mapa em relevo da terra longínqua cultivada por seus missionários e tudo se apresentava tão real e preciso que Doravante poderia descrever as paisagens da terra do fogo como se lá tivesse ido a mística presença do jovem eleito seria o consolo de sua velhice ele deixou Ieres muito reconfortado passou por Toulon Marsella Avignon em toda parte a multidão delirava então essa era a viagem que ele estava fazendo de propaganda de de coleta de recursos ou de almas em Lyon improvisou uma conferência geográfica sobre a Patagônia que visitara durante sua última distração então ele era capaz através desse sonho de descrever a geografia da Patagônia tal a precisão e os detalhes do sonho depois de curta parada em Moulin voltou novamente a Paris onde todos já o conheciam era hóspede de seus amigos Combo que moravam na avenida Messina e recebia visitas em casa de Senilac na rua Villevec a casa nunca estava vazia pregava em São Tomás de Aquino na igreja na Madalena em São Pedro onde o cardeal Lavigerie presidia visitava todos os conventos celebrava missa em todas as paróquias onde quer que fosse era logo cercado um inexplicável entusiasmo apoderou-se do povo parisiense que quando se manifesta excede muito o italiano autografava retratos distribuía medalhas bênçãos e conselhos confessava convertia fazia milagres e obtinha quantias enormes para seus filhos certo dia na rua de Sèvres próxima ao Bom Marché a acolhida transformou-se em tumulto a acolhida transformou-se em tumulto e este em triunfo cortaram pedaços de sua batina e roubaram-lhe o lenço levantou-se no carro e com um grande gesto envolveu Paris eu vos abençoo todos meus amigos sim a todos eu abençoo a França então a França um dia já foi abençoada por São João Bosco né França que está tão afastada da igreja fundou uma casa que se abriria em Menil Montan dois anos mais tarde dizem que foi homenageado por Vitor Hugo e asseguram que não é lenda Vitor Hugo era na época o maior intelectual da França né a França tem dois grandes intelectuais que ela cultua né infelizmente Voltaire e Vitor Hugo né obteve o mesmo triunfo em Amiens e em Lille tudo aceitava até os jantares de luxo voltou para casa por Dijon e Dool e assim que chegou partiu novamente para Frostdorf que o conde Chambor reclamava o último onde o conde Chambor reclamava o último favor sua excelência não reinará mais mas quem sabe se a Santíssima Virgem o curará mas a melhora da saúde do príncipe só durou poucas semanas depois morreu subitamente e o mistério envolve sua morte Dom Bosco estava esgotado imagina né ele estava já com 70 anos uma viagem tão tão movimentada tão tão de doação às pessoas então Dom Bosco estava esgotado o novo papa se alarmava é sabido o apoio generoso que o santo merecera do seu predecessor Pio IX a quem ele retribuíra com fidelidade orações e conselhos que dele havia recebido venerava-o e admirava-o trabalhara discreta mas ardentemente junto a numerosos amigos romanos pelo triunfo do dogma da infalibilidade pontifical foi declarado no concílio do Vaticano I que ele muitas vezes transmitiu mensagens ao papa uma delas referente a conversão da Inglaterra antevista em sonho por um de seus filhos Domingo Sávio foi também Pio IX que lidera a ordem formal de transcrever os sonhos e distrações pois o santo padre não duvidava da sua origem sobrenatural essa amizade de Pio IX com Dom Bosco ela é muito muito significativa ela é muito bem descrita com detalhes com detalhes de audiências e conversas entre João Bosco e Pio IX na biografia maior de Dom Bosco que eu já citei aqui para vocês editado pela Flos Carmele tem várias descrições das várias viagens que Dom Bosco fez a Roma e algumas das quais a pedido do Pio IX para para conselhos Pio IX pedia conselhos a a a Dom Bosco então mas essa amizade entre Dom Bosco e Pio IX inquietava alguns invejosos sempre usar fizeram contra ele uma campanha e tentaram por todos os meios desacreditá-lo ninguém fica surpreso com isso né tá certo vocês imaginam que o Vaticano é um é um lugar em todas as épocas né é de política de inveja de é uma corte né de 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 fofocas de de destruição de reputações né sempre foi assim não é da agora não certo basta ver a a carta no século onze né a carta do de São Bernardo para um filho espiritual seu que se tornou papa Eugênio III essa carta é impressionante né nós comentamos um pouco sobre sobre isso quando nós lemos a alma de todo apostolado agora na quaresma né o Dom Chutar era filho espiritual de São Bernardo né e ele cita alguns trechos dessa desse documento que São Bernardo escreveu a Eugênio III a pedido de Eugênio III sobre o papado sobre a política do Vaticano isso no século onze né então é uma corte era uma corte né como outra qualquer né então procuravam desacreditá-lo junto ao papa né como as calúnias não eram suficientes interceptaram a correspondência que trocava com o soberano pontífice então aqui violação de correspondência né cada qual se perguntava em que havia desgostado o outro e lamentavam Dom Bosco não mais me escreve ou o papa não me responde Dom Bosco não foi mais recebido e Pio IX morreu sem revê-lo falara nele no dia da sua morte esta foi a mais árdua provação para o pai dos salesianos então eles conseguiram no final né isolar Dom Bosco de Pio IX então agora vocês vão ver uma profecia de Dom Bosco alguns dias antes do conclave encontrou no Vaticano Dom Bosco encontrou no Vaticano o cardeal Peck que seria mais tarde Leão XIII beijando-lhe a mão disse-lhe simplesmente espero em breve beijar os pés de vossa eminência proíbo-lhe de rezar para este fim o cardeal Peck respondeu para ele e aí ele disse ó não podeis proibir-me de pedir a Deus o que me agrada quem é o senhor para falar-me assim o cardeal Peck pergunta né e aí ele responde sou Dom Bosco era quase uma profecia Leão XIII não o esqueceu e Dom Bosco novamente impôs-se a confiança do Santo Padre obteve graças a ele os privilégios que faltavam a sociedade dos salesianos para que desfrutasse inteira independência Leão XIII o fez a revelia da congregação dos bispos irregulares então o Leão XIII passou por cima da burocracia do Vaticano é isso que quer dizer se ele esperasse desculpe o Leão XIII porque se ele esperasse a burocracia do Vaticano a coisa não ia Ide disse-lhe é Deus quem vos guia quem vos guia quem vos guia quando soube que Dom Bosco estava mal de saúde Leão XIII pediu-lhe que designasse um sucessor para continuar a obra Leão XIII estava preocupado com a continuação da obra seria Dom Rua o pequeno Miguel Miguel Rua que teria mais não teria mais que dividir com o santo o peso da obra suportalaia sozinho nesse tempo Dom Cagliero vigário apostólico da Patagônia fora nomeado bispo consagrado na igreja de Maria Auxiliadora abraçou o primeiro o velho mestre Dom Bosco e só depois por insistência sua permitiu-lhe beijar o anel Dom Bosco beijando o anel do bispo o ramo de Oliveira posto por uma pomba sobre o travesseiro do adolescente moribundo que ele viu em sonho significava o óleo da sagração tudo havia se concretizado o santo ainda teve forças para na primavera seguinte pregar esmolar e fundar na Espanha realizou milagres em Barcelona como em Paris Turim e em toda parte já nem os contava mais deram e deram-lhe o monte Tibidabo para edificar uma igreja do coração de Jesus Tibidabo eu te darei foi a resposta divina a oração assídua do apóstolo tudo o que me pedistes e o que mais me pedires eu te darei querido Dom Bosco após assistir em Roma a consagração de uma grande igreja também dedicada ao coração de Jesus no dia 16 de maio de 1887 voltou a Turim só lhe restava morrer quase não enxergava e as tropegaspernas recusavam-se a servi-lo levaram-no para passear de carruagem quando fazia bom tempo levavam-no quando fazia bom tempo a última visita foi aos filósofos na casa Valsalice que obrigava o seu que abrigava o seu escolasticado voltarei como guardião disse-lhes mostrando o futuro lugar do seu túmulo sob a escadaria da entrada durante todo o verão permaneceu no quarto e entre o mapa mundi e a caveira a biblioteca e o relicário recebia e escutava os penitentes importunos solicitadores homens de negócios religiosos e aprendizes estendia-se num canapé provido de uma mesa móvel em que traçava com mãos trêmulas seus preceitos supremos seu testamento de caridade já havia muito que não descia a igreja para celebrar a missa instalaram num cômodo contigo uma pequena capela que ainda pode ser visitada os primeiros gritos dos rapazes livres desde o despertar subiam do pátio até ele rezava eternamente imaginava o futuro evocava o presente das suas inúmeras fundações setenta e quatro casas nos dois continentes duzentos e sessenta e sete noviços setecentos e sessenta religiosos inúmeras vocações na França Polônia e até Inglaterra o até Inglaterra porque Inglaterra é protestante em toda parte os mesmos jogos os mesmos trabalhos alegria e liberdade liberdade dos filhos de Deus eu vou parar exatamente aqui porque aqui vai vai descrever a morte de Dom Bosco e nós vamos no nosso próximo encontro terminar essa leitura então nessa parte que nós lemos hoje dá para perceber essa faceta de Dom Bosco que era já existente no seu mundo menor de Turim essa coisa dele sair dele aparecer dele fazer milagres públicos dele usar esses milagres para expandir a obra etc tudo isso fica mais claro num cenário mundial de expansão da obra e da necessidade dele fazer isso para justamente ganhar recursos para expandir a obra dele um santo completamente diferente que agiu com os meios que o século lidava ele usou todos os meios de divulgação possível um santo realmente digamos assim nesse aspecto com traços de modernidade que nós podemos aquilatar porque nós vivemos num mundo assim hoje em dia um mundo de celebridades Dom Bosco se deixou se fez célebre justamente para avançar a obra e sem perder a santidade que é aquele equilíbrio que só os santos têm de tratar com o mundo e ainda se manter santo é aquele negócio de fazer a obra externa e continuar a vida contemplativa a vida interior eu pergunto eu pergunto se vocês têm alguma observação alguma pergunta sobre nossa leitura então tenham todos um santo dia Deus lhes pague pela presença pela paciência e no nosso próximo encontro nós terminaremos então a leitura da vida de São João Bosco em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém São João Bosco rogai por nós São Felipe Neri rogai por nós Nossa Senhora de Fátima rogai por nós em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém